Com o crescimento da lavoura açucareira na região em meados do século 19, gerou a necessidade de transportar sua produção para os mercados no Rio de Janeiro. Dessa urgência, inicia-se a história da ferrovia em Campos, com a inauguração em 3 de julho de 1873 da ferrovia ligando Campos a São Sebastião na Baixada Campista. Posteriormente, em 15 de junho de 1875, foi inaugurada a estrada de Ferro Macaé e Campos, com a presença do imperador Dom Pedro II. Devido aos engenhos centrais e às usinas que se multiplicaram, as ferrovias se tornando uma importante parte da engrenagem de funcionamento da indústria, o que ocasionou a criação de diversos trechos ferroviários por toda a região, até que chegou em 1887. A empresa ferroviária Companhia Estrada de Ferro Leopoldina Companhia Brasileira. Logo depois, a Companhia Brasileira foi substituída em 1898 pela The Leopoldina Highway, companhia de capital inglês que conservou o nome Leopoldina e realizou a padronização da extensa malha ferroviária. Em 1907, a Leopoldina construiu uma ponte sobre o rio Paraíba em Campos, unindo os dois trechos ao norte e ao sul do rio. A linha funcionava para carga e era operada pela FCA, Ferrovia Centro-Atlântica. No início dos anos 80, deixaram de circular os trens de passageiros que uniam Niterói e Rio de Janeiro à vitória. Deste período bucólico, restou o legado de ferro, o patrimônio ferroviário, oriundo da extinta rede ferroviária Federal SA. Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB, trazendo mais um vídeo para vocês. pessoal, estou aqui numa antiga estação ferroviária de Campos. Essa estação ferroviária aqui já está há muito tempo já desativada e esses são os trens e os vagões que restaram. Olha, tem esse daqui que era de carga, não tem nenhum aqui que seja de passageiros, todos são de carga. Os de passageiros devem ter sido reaproveitados para outro lugar ou estar guardados em algum outro lugar. Essa aqui é a primeira locomotiva. tem uma outra lá atrás lá que eu vou mostrar para vocês. Olha só que beleza. Já está, como diz o outro, já está com fogo morto. Aqui tem uma cabine ali em cima. Vou tentar subir ali. Vou mostrar para vocês uma cabine. Deixa eu ver se eu consigo segurando a câmera e subindo com a mão. Aqui pessoal, essa aqui é a cabine de controle aqui do maquinista. Aqui estão os manômetros. Aqui eu acho que é o tacófilo. A parte daqui, já tiraram. Acho que tinha a parte de controle aqui. Aqui um desses daqui deve ser freio. Outro pode ser pressão de óleo, alguma coisa, não sei. E aqui está a parte do motor pessoal. Muito ferragem, muita coisa. Aqui é o outro manômetro. Muito top. Aqui é a cabine do maquinista. Onde que ele controlava tudo. Aconteceu, conheceu mais. Para lá, ainda tem mais coisa. Mas lá eu não tenho permissão para entrar. Tem até ônibus de escolar abandonado. Mas lá a prefeitura está alucou o espaço. Então não dá para poder ir lá. Vamos lá pessoal. Essa estação aqui, eu vou colocar a história aí no início. Devo ter colocado já. Essa estação aqui, ela já é antiga. Ela foi de passageiros. E depois ela ficou somente fazendo transporte de carga. Olha só que beleza. Essa daqui é ferro puro. Olha o vagão. Aqui é construído o material Marfersar Ferroviário SA. Aqui não está dizendo um ano. Olha a natureza já está tomando conta de tudo. E está muito tempo parado. Aí a roda. Como é que é ferro puro? Isso aqui tem sistema de freio pessoal. Mas isso aqui não parava assim não. Quando encontrava um obstáculo ele freia. Mas ele sai lixando tudo. Demora. Eu acho que ele consegue parar quase um quilômetro depois. Eu acho. Não sei. Se o pessoal souber aí. Deixe nos comentários. Eu estou vindo aqui. É uma exploração raiz. Eu não conheço a história nenhuma. Desse local. Nem o ano que foi. Começado a ferrovia. E o ano que parou. Vou fazer uma pesquisa. Depois do vídeo. Mas está completamente abandonado. Hoje a sede da ferrovia. É a Secretaria de Educação. Da cidade de Campos. A sede. Aqui é só a parte ferroviária. Aqui está as linhas. É aqui que ficavam os vagões. E tem uma outra parte ali. Também a Prefeitura também assumiu. Não sei se... Se ela alugou. Aqui está aqui. O comprimento. 12,96. Largura 2,40. Altura 2,36. No caso, esse vagão aqui. É tipo um vagão casa, né? Infelizmente está fechado. Eu vou tentar abrir aqui. Mas está fechado. Infelizmente está fechado. Isso aqui é um vagão casa. Tem janelinha. Aqui deve ter banheiro. Deve ter... Cama. Cozinha. Eu vou tentar. Eu vou dar a volta. Vou tentar lá do outro lado. Para poder ver se eu tenho sucesso. Acredito que não. Ali tinha a parte de ar-condicionado. Tinha ar-condicionado aqui dentro também. É tipo um vagão casa. Deve levar trabalhadores. De um ponto para outro. Ali tem outra locomotiva. Ali pessoal. Eu vou dar a volta. Mas é muito top. Lembrando que eu estou na cidade. Campo dos Goitacazes. Minha cidade natal. Para que as pessoas perguntarem no vídeo aí. Aonde que fica essa... Essa antiga estação. Ela fica na cidade de Campo dos Goitacazes. Local histórico. Está abandonado. Ou desativado para quem prefere assim. Eu vou dar a volta. Eu vou tentar ir naquela locomotiva ali. Mas eu vou ter que dar a volta lá na frente até o final. Para não precisar pular aqui. Hoje. É um dia de domingo de manhã. São nove e meia. Saí para poder fazer esse vídeo maneiro para vocês. Eu vou tentar dar a volta. Acho que não dá para pular. Eu estou com uma mão só. Estou segurando o tripé da câmera. Nossa locomotiva aqui está dizendo o que foi. Quer dizer. Esse vagão está escrito reservado. Mas isso aqui é uma pichação. Não é nada oficial. Então. Como tem pessoas frequentando o local. Já não sabe quem escreveu isso. Aqui o vagão. Como é que está? Já carregava animais aqui dentro. Também gado. Está aparecendo aqui. O lugar que carregava. É. Animais. E tudo vagão também. Outra locomotiva aqui. Eu vou lá naquela outra primeiro. Depois eu entro nessa. Muito top. Tudo aqui. Essa parte aqui pessoal. Essa parte toda aqui é tudo motor. E o motor tem que ser reforçado. Porque só essa locomotiva. Eu imagino o peso que ela tem a tonelada. E olha só. Isso aqui é o tanque de combustível. Olha o tamanho da criança. Só daqui. Já tem mais ou menos uns 50 para 60 centímetros. E olha só. E ela vai. Ela vai daqui. Até lá. Tem 2,40 de largura. Por mais ou menos. Aqui no meio. Ela é mais baixa. Tem mais ou menos 80 centímetros. Então 2,40 por 80 centímetros. Por mais ou menos 2 metros de largura. Daqui para lá. Olha só. Quantos litros de pega. Isso aqui deve pegar mais de mil litros. Bebe com força. Haja petróleo. Carregava isso aqui também. Material contaminado. Aqui outra. Outra locomotiva. Está agarrada a ela. Olha aqui. Outro tanque. Igual aquele. Papai tanque animal. Nunca vi um tanque desse tamanho não. Um tanque de um caminhão. Antigo. Volkswagen. Da Mercedes-Benz. Era 300 litros. Consegui atravessar. Acho que isso aqui pessoal. Ah não. Isso aqui é tipo um rebocador. Não sei. Tentar naquele vagão. Ver se eu consigo achar a porta. Ver se tem porta lá de cá. Aqui é outra sala do maquinista. Vou tentar subir aqui. Mostrar outra. Outra sala. Aí pessoal. Aqui está o Tarkol. Acho que é o controlador onde marca a velocidade. O tempo que o motor ficou parado. Ligado. Aqui está. Os manômetros. Manômetros. Deve ser pressão de ar. Pressão de óleo. Aqui está aqui. Os comandos. Reposição. Acho. Relê terra. Parar. Partir. Comando dos faróis. Muito show. Aqui está a parte. Os fios tiraram. Tiraram a fiação. E aqui. Tinha extintor. Para qualquer eventualidade. Ali está uma caixinha de comando. Tipo. Uma coisa geral. E aqui ficava a cadeirinha do maquinista. Ficava. Aqui ficava outro. Agora isso aqui é um curioso. Isso aqui certo foi tiro. E o vidro é grosso. Ó. Foi. Levou uma pancada aqui. 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 No caso de fora para dentro. Porque ele estufou. Tiro não foi não. Isso aqui foi pedra. Se fosse tiro. Isso aqui não é blindado. Se fosse tiro. Tinha vazado. E tinha matado o maquinista. Coitado. Aqui. O bichinho tinha. Ai. O bichinho tinha morrido. Quer ser? Com a mão só é complicado. Aqui não tem ainda. Os 10 mandamentos da eficiência energética. Eu não vou ler isso tudo não. É ó. É coisa da empresa. 10 mandamentos. Aqui tem uma peça já que caiu no chão. Aqui tem um tanque aqui ó. Outro tanque. Aqui. Aqui essa daqui já está desmontada. Essa aqui também era uma locomotiva. Aqui ficava cabinho do maquinista. Mas está desmontada. Outro tanque. Aqui a boca do tanque. Ainda tem um pouco de óleo lá dentro. Tem um pouco de petróleo. Eu queria entrar nessas casas. O pessoal tem uma porta aberta. O. Olá. Oi! Ai pessoal, consegui entrar. Deixa eu pegar a lanterna. Tá um pouco escuro aqui. Pessoal, consegui encontrar um vagão trem. Um vagão em casa. Deixa eu pegar a lanterna. Uma outra vez, não consegui encontrar merda. Consegui encontrar agora. Aqui, ó. É um quarto, ó. Pra funcionar. Conhecer o seu dia-a-dia. Estamos aqui para bater meta. Vamos lá. O quarto. Ó, um barulho aqui. Tem medo de alguém me seguir. O barulho é aqui dentro. Um barulho forte do guarda-roupa. Será que é rato? Aqui tem um negócio aqui, ó. Ó, tem barulho aqui, ó. Isso aqui é um pequeno guarda-roupa só. Um negócio esquisito. Um negócio escorrido. Aqui não tem vazamento de óleo. Parece sangue. Deixa eu te comentar, pessoal. O que você acha que é isso? Vou botar a mão, não. Parece sangue. Nossa, o vermelho. Deixa eu ver atrás dele. Ó, aqui não tem nada, ó. Colar na parede. E aqui fora, aqui não tem nada. Pra ser óleo. Ó, aqui tem uma cama de solteiro. E outra cama de solteiro. Tinha energia elétrica aqui dentro. Isso aqui é um vagão de descanso. Deve ter rato aqui dentro. Ó. Cheio de pedaço de coisa aqui, ó. Cheio de cocô de rato aqui dentro. Cheio de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Ó, não vi um cidadão não. Aqui tá o banheiro, pessoal. Limpo e desinfectado. Aqui, acho que tem uma caixa d'água aqui. Aqui tá um box, ó. Acho que é pra tomar banho. Ou é aqui ó. Acho que é aqui ó. E aqui é a piazinha. Cagote não tem cagote não. Onde que é o cagote? Será que é aqui, ó? Esse negócio aqui. Não tem lá. Muito lixo espalhado no chão, ó. Os caras que moravam aqui, ó. Tem linha de costura. Um pregador. Cor de incêndio. Cor de incêndio. Tem uma lâmpada ali. Aqui tem outro guarda-roupa aqui, ó. Eu acho como morava duas pessoas aqui dentro. É um guarda-roupa pra cada um, ó. Aqui tá uma cama. Do lado da cama tem um guarda-roupa. E do lado da outra cama tem outro guarda-roupa. Isso aqui trabalha pra ficar duas pessoas aqui dentro. Foi projetado por isso. Aqui tá. Pense na luta pela vida. Sua melhor arma é a segurança. Aqui tá. Mais coisa. Esse aqui eu acho que é sal, pessoal. Aqui a cozinha. Aqui. Quem lembra disso aqui, pessoal? Isso aqui é pra colocar. Isso aqui é pra coar café. Colocar o coador aqui de pano. E o canecão ficar aqui embaixo. Bem antigo. Em algumas casas deve ter isso ainda. Deixa nos comentários aí quem já tomou. Como diz uma piada. Muito de mau gosto. Tem gente que gosta de tomar café porque no coador é mais forte. Brincadeira, pessoal. Desculpa aí. Aqui ó. Aqui tá. Isso aqui é correia, pessoal. Isso aqui é correia de motor. Isso aqui pega no motor e na saca polia. Saca polia não. Na polia. Saca pra poder tirar a polia. Isso aqui tem um monte de estopa. Um monte de troço aqui. Muito lixo. E aqui ó. Ah, tá escuta aqui, pessoal. É porque as cores já não tá aqui. Aqui ó. Aqui tá um pequeno armário. Aqui tá um pequeno armário. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Um ponto de água. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. 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 Aviso. Botar aqui ó. Lalau de lixo. É na lixeira. E não no chão. Lalau. É local, né? Escreveu Lalau. Lalau é ladrão, né? Quem rouba. Aqui tem uma conta, né? Tem uma conta de ti ó. O cara nem abriu. Deixa eu pegar aqui. Meu nome. Vou pegar o primeiro nome pelo momento. O cara tem uma conta que aqui ia pagar, senhor. O nome é... Hernandes. É de Minas Gerais. Hernandes, Minas Gerais. Esqueceu. Esqueceu sua conta aqui, Hernandes. Datinho. Deve ter pego a segunda via, né? Não tô querendo dizer que o Hernandes é caloteiro. Esqueceu a conta dele aqui. Muito top. Muito quente aqui dentro. Tem que ter ar condicionado. Vamos lá. Continuar. Nossa aventura. Deixa eu guardar a lanterna. Vamos continuar. A aventura. Aqui. Ainda tem utensílios ainda aqui fora. Isso aqui é... Coisa de mantimento. Coisa de... Isso aqui eu não sei o que é isso. Mas é da cozinha. Tem um capacete ali, pessoal. Da empresa. Tem um capacete da empresa aqui. Tem luva ali. A lixeira. Olha lá. A lixeira. Repara. Lalau de lixa. A lixeira tá aqui, ó. Tem bolsa de mulher aqui. Pessoal. Ouvi uns barulhos estranhos lá dentro. Será que tem rato ali? Aqui tem outra. Vou tentar entrar aqui pra ver se... Tá fechado. Deixa eu tentar a outra porta. A daqui tá aberta. Pessoal, tive sorte. Vou entrar em outra. Mas não dá acesso pra lá. Será que é aqui? Ah, meu. Puta, minha. Não dá pra ir. Achei que eu tive sorte. Não tive tanta, não. Proibido fumar. E armazenar combustível. Aqui. É só esse pequeno conto. Pra lá já não tem mais. O objetivo é pra poder tentar entrar aqui. Esse lugar aqui tá bem... Bem guardado. Não sei o que pode... O que possa conter ali. Infelizmente essa porta aqui, a do outro lado, tá fechada. Tem que mostrar. Tentar até arrombar, ó. Aqui. Pessoal, nosso canal não faz esse tipo de coisa. Nós entramos somente em lugares que esteja aberto e abandonado. Aqui tá fechado. Ó. Tentaram arrombar. Mas vocês são testemunha que não foi o nosso canal. Nosso canal não faz vandalismo. Nosso canal preserva o patrimônio das pessoas. Nosso objetivo é somente mostrar lugares abandonados. Lugares que as pessoas não estejam mais utilizando. Todo lugar, apesar desse termo abandonado, mas todo lugar tem dono. Não é que significa a casa abandonada, mas não tem dono de quem chegar primeiro e tomar. Não é bem assim. A casa pode ter dono, deitar no inventário, tá com problema na justiça, mas tem dono. Não é chegar e tomar, não. A gente só filma, mostra a casa, como é que era a estrutura, como é que é o estilo de vida do passado e tchau. É por isso que eu não dou a localização correta, porque algumas pessoas pedem, às vezes até no privado ou até nos comentários dos vídeos, a localização exata. Eu desconfio. Por que uma pessoa quer a localização exata do local? Já imagino que a pessoa se interessar em fazer algo que não seja correto perante a lei. Então eu não dou a localização exata. Mas para não ser mal educado, eu dou a localização, a cidade por exemplo, ou dou uma cidade vizinha. Nunca dou a coisa certinha. Quando é um local, é um local conhecido como esse aqui, que não tem problema nenhum dizer, aqui é campo e segura a casa. Agora, casa particular, não. Isso aí eu não dou não. Aqui. Eu não dou, pessoal, não dou a localização não é por maldade não, tá? É porque algumas pessoas, eu não estou querendo dizer que são todas, mas tem pessoas que são uma fé. Às vezes até não é a própria pessoa que está me perguntando. Mas às vezes, pessoas ruins, eles assistem meu vídeo, não comentam nada, nem inscritos são. E eles vão no intuito ali para tentar descobrir onde que é esses lugares. Porque de repente eles querem invadir, eles querem roubar janela, querem destruir a casa, entendeu? Querem sacanear. Então, não estou querendo dizer que são inscritos, não. Estou querendo dizer que são pessoas que não são inscritos, geralmente. E o intuito deles é navegar na internet para tentar descobrir alguma coisa, para tentar invadir, para tentar roubar, entendeu? Se é que vocês me entendem, né? Aqui está outro vagão, aqui só tem parte de motor. Acho que a cabine só fica para lá. E tem esse monstrão aqui, ó. Também. Muito top. Aqui está a parte dos motores todas. Estou contente porque eu entrei naquela casa lá, naquela casa, aquele quarto vagão lá. Porque eu fiz outro vídeo aqui há duas semanas atrás, mas o vídeo eu não gostei. E estou voltando aqui para refazer o vídeo porque eu não gostei. Eu sou muito exigente. Aqui, pessoal, aparentemente parece ser um local abandonado, né? Mas eu vi um ar condicionado lá, está a janela toda aberta, mas tudo com grade. Então eu não vou invadir para o lado de lá, porque lá é a parte da prefeitura. E eu já vi carro ali da prefeitura, então eu sei que não vai poder ir lá. Mas está toda com grade, ó. Eu não vou invadir lugares que estão sendo usados, não. Olha, tem outra parte ali, ó, que está completamente abandonada, só que está do outro lado. Então não tem como eu chegar lá. Eu teria que pedir autorização, mas como é uma repartição pública, com certeza eu não vou ser autorizado. Eu também não vou... Nem sei se tem alguém aqui, mas também não vou invadir, não vou partir para lá, que pode dar problema para mim. Aqui, pessoal, aqui tinha, ó, vocês viram que é uma troça antiga, um poste bem antigo. Um poste de luz, ó, de cimento. E aqui é uma área, não sei se é área de desembarque, de passageiro, não sei se é área de desembarque, acho que é lá. Mas tem dois postes de luz aqui, bem antigos. Será que faz mal chegar para a janela ali? Quando chegar ali, só dar uma olhadinha na janela, saiba que eu sou curioso. Barulho de bicho, ó. Pessoal, tem uma parte aberta aqui, ó. Não sei se dá para romper. Ó, tem só um corredor. Isso aqui faz parte da estação. Só que tem passagem por lá, onde que eu vi. que aqui tem um muro ali. Que susto. Rapaz, passa. Eu pisei numa garrafa, numa... Uma lâmpada. Eu pensei que é tiro. Aqui já... Aqui já é rua, pessoal. Então eu acho que aqui não tem problema não. ver se tem entrada aqui. Tem uma pequena entrada aqui. Opa! Aqui, pessoal, eu não sei o que que é isso não. Ó. Aqui eu não sei o que que é isso não. Aqui tem uma janela para lá. Isso aqui eu acho que pode ser o quarto. Tem um arco de ar cancionado ali. Pode ser um quarto de funcionários. Aqui eu acho que é a cozinha. Aqui tem uma pia. Piso branco. Azulejo, quer dizer. Aqui tem uma mesa aqui, ó. Não sei lá o que que é isso. Aqui tem uma parte de televisão. Ficava uma televisão aqui, ó. Isso aqui eu não sei o que que é isso. Ferro puro. Tem mais estrutura para lá. Não sei se dá para poder ir para lá não. Ó, aqui está um banheiro, ó. Ali está o cagote. Está um... A casinha de formiga vindo pelo... Pelo ral do manhã. Foi aqui que eu tomei aqui susto, ó. Aqui tem a parte aqui, ó. Aqui eu não sei se vou conseguir. Tem um rapaz bem ali. Com vigia ali. Não tem como... Atravessar, não. Aqui tem a parte do... Outro quarto, eu acho, né. Aqui eu não vou avançar, mas, pessoal. Tem um vigia ali. Essa parte de cá, como eu te falei, está abandonado. A parte daqui, esse pedaço faz parte da ferrovia. Na antiga ferroviária. Aquela parte de lá também, faz parte também. Só que, como eu falei, a prefeitura, eu acho que ela arrendou esse espaço ali. Para guardar caminhões, ônibus e coisa, coisa velha. Então, eu não tenho autorização. Teria que pedir autorização para alguém. E o vigia, ele é simplesmente o vigilante. Não adianta eu pedir autorização, que ele vai falar assim, ó. Procura meu supervisor, procura alguém. Então, não adianta pedir autorização aí. Para eu adentrar para lá. Esse espaço está abandonado. Mas tem um rapaz sentado no portão ali. Eu queria entrar aqui. Mas, para eu entrar aqui, eu teria que romper. E ele vai me ver. Ele vai me chamar a atenção e vai me mandar embora. Aí, eu sou obrigado embora. mesmo de verdade. Aqui tem outro banheiro. Tem aqui um ralo ali. Dois blocos. Moravam pessoas aqui. Aqui está completamente abandonado. Vocês podem ver, aqui são garagens. Do pessoal que trabalhava aqui na Ferrovia. Mas, aqui eu não posso adentrar aqui, por causa desse problema. Não. Então, vamos. Já consegui pelo menos gravar esse espaço aqui. Aqui dentro está geladinho. Vamos embora. Um lugar cheio de lixo. Aquele lugar ali, se tivesse uma porta para o lado de cá, dava para entrar. Mas, não tem. Então, aqui deu para entrar. Aqui está. A parte, acho que o trem todinho está tudo aqui. O cara, talvez, pode até estar me vendo. Que eu estou olhando para ele aqui. Aqui. Mas, eu estou aqui. Aqui é a área que não está sendo vigiada. Então. Aqui está tranquilo. Aqui está abandonado. Olha a situação. Cheio de mato. Pessoal. Eu vou caminhando para lá. Tenho que caminhar. Aqui. Que era a parte da entrada dos passageiros. Entrava lá pela 28 de março. E pegava e saia nos fundos ali. Mas, não dá que tem como mostrar. Porque é a Secretaria Municipal de Educação hoje em dia. A única coisa que está abandonada é somente os vagões. Essa parte aqui ferra. Aqui está tudo abandonado. O resto, a Prefeitura arrendou tudo. Pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu ok. Seu like. Comente o que vocês acharam. E dá uma força aí. Se inscreva no canal. Ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui.